Música Fala meus cordeirinhos, beleza? Aqui é Gelos Player na área com mais um vídeo para o canal E hoje não é gameplay que eu trago, eu estou trazendo um vlogzinho básico aí Que era para me trazer durante toda semana, um pelo menos, mas eu não fiz nenhum semana passada E antes eu vou fazer agora, porque é um assunto que eu estou puto pra caramba, cara Eu fiz um videozinho aí, agradecendo a Paramaker por ter entrado na Network Mas eu preferia não ter sido aceito naquela Network, ou nesta que eu estou no momento Sim, eu me sinto otário por ter feito aquele vídeo, galera Agradecer uma Network que praticamente não me ajudou, só me aceitou E na época também, quando eu escrevi para poder ser aceito pela Network Eu também era um trouxa, um babaca, porque eu não peguei o contrato e vi direitinho no que se tratava Apesar que, devido ao contrato, eu não tenho culpa dessa mudança de céu da Network Porque, para quem ainda não sabe, está desinformado O Felipe Neto vendeu o controle da Paramaker para o Ebede Segundo ele, ele disse que vendeu para poder seguir sua carreira artística Não tem nada a ver com dinheiro Então, galerinha, com essa mudança da Paramaker de céu, passando para o Ebede O meu painel antes era da Maker Studios 3 Funcionava muito bem o painel Eu conseguia baixar as músicas num serviço lá gratuito para nós Que eles forneciam, eu nem lembro o nome do site, mas era excelente E assim, do nada, eu vou entrar no site da Maker Studios para acessar meu painel e... Hã? Ué? Não tem como mais logar? E é claro, como eu não sou tão burro, né? Provavelmente, deve que o site da Paramaker dê para logar Porque antes, quando eu entrava na Maker Studios, não dava para me logar no site da Paramaker E aí eu fui lá e loguei no site da Paramaker O painel é bem idêntico ao da Maker Studios Porém, é uma merda, né? Ué, é idêntico, mas é uma merda? Sim, o layout é parecido, mas... Tipo, eles não atualizam mais o site da Paramaker Só quando tem notícias boas para eles, não para nós E na realidade, até para eles tem meses lá que eu não vejo nenhuma atualização decente, né? Nem nenhuma mesmo, nem indecente Tipo, teve a mudança aí da TGS para a IGN Prometeram vinheta para nós É que fazemos vídeos de gameplay Fez aquele papel todo E cadê a vinheta? Não tem vinheta nenhuma, né? Apesar que eles fazem lá os vídeos do canal dele Tem aquela vinhetinha que eu creio que seja Mas quando você entra no painel da Paramaker para fazer o download da vinheta Vem a vinheta do TGS Porra, cadê o esporte? Cadê a atualização do site? E o mais fora de tudo É que quando eu tento entrar no meu painel de ganhos lá E de análise Está em construção E está em construção, galera Não foi desde o mês passado Não foi desde a semana passada Não foi desde ontem Já tem uns 2, 3 meses que está em construção Eu entrei em contato com o suporte Queremos sair dessa network, né? Mas infelizmente eles não aceitam devido ao contrato Que eles renovaram no meio do ano Sem a minha interferência Simplesmente assim Venceu o contrato Renova e pronto Não tem aviso antecipado Para você decidir se você quer continuar a ficar naquela network E por que eles vão avisar? Depois de uma merda dessa Você acha que alguém vai querer ficar? E não é só eu que está querendo sair, galera Tem muita gente aí querendo sair da Paramaker Se vocês pesquisarem aí Vocês vão ver que eu não estou mentindo E está cheio de videozinho tosca Que me iludiu e ilude diversas outras pessoas A entrar para a Paramaker Eu nem sei se esse vídeo vai ficar muito tempo no YouTube Eu só posso estar fazendo esse vídeo Porque eu não vi nenhum vídeo falando mal dessa network E pelo que eu li lá Alguns falando Parece que não pode Colocar vídeos falando mal da network É proibido alguma coisa do tipo Então provavelmente eu vou tomar estrago Ou eles vão deletar Porque eles são uns babacas de merda Então está cheio de videozinho iludindo a galera Para entrar na Paramaker Venha para a Paramaker Que delicioso Talvez a Paramaker seja boa Para canais grandes Você tem um canal grande Você consegue um contrato melhor E logicamente talvez consiga um atendimento melhor de suporte Porque eles não vão querer perder o contrato com você Não vão querer que você saia da network deles Mas para canais pequenos, galera Não se iludam com esses vídeos Não, não se iludam Se você tem um canal pequeno Fundido igual o meu Por favor, cara Pesquise outra network E não só porque eles não devem E deixam sair daquela porcaria Tem vários outros requisitos Benefícios ou não Tem vários outros critérios Dentro da network No contrato deles Que vai atrapalhar o seu canal Que é pequeno Porra, Jesus Seu canal é uma merda Pequeno e ainda quer falar mal da network Vai tomar no cu? Então, pois bem Meu canal é pequeno Eu estou falando mal da network Mas nem por isso Meu canal deixou de dar algum dinheiro para eles Já viu aquele ditado De grão em grão Galinha chupar? Então Assim como existe meu canal pequeno Existem vários outros canais pequenos Digamos que tenha mil canais pequenos Como o meu Todo mês Esses canais pequenos Cada um dá um dólar Para esses infelizes Na realidade Infelizes são mais gente Eles estão muito felizes com isso E se contar Digamos De mil pessoas Mil canais Igual ao meu Que dão um dólar São mil doletas E o dólar hoje Está quatro quantos reais? Quatro quantos reais? Quatro quantos reais? Quatro reais O dólar Dá quatro mil reais Isso dá para pagar Quatro assalariados Ou dá para pagar Duas pessoas Recebendo muito bem Apesar que Mil e oitocentos Dois mil reais Aquela minha cidade É um salário muito bom Eu queria estar recebendo Mil e oitocentos reais Pelo menos um salário e meio Ou um salário também Tá bom Porque meio salário E bolsista É difícil demais Ou até pagar aí Um gestor Com quatro mil conto Galera Então sim O meu canal De qualquer forma Ajuda eles Porque senão Eles já tinham tirado O meu canal Por que? Meu canal é pequeno Que finalidade Que ajuda Tem o meu canal Para eles manterem No mundo do marketing Galera No mundo da administração No mundo da gestão Qualquer migalha É lucro Igual eu disse Mil canais Vai dar quatro mil reais Hoje em dia Para eles Então O meu canal Com um dólar Com o seu Que você provavelmente Está me vendo aqui Querendo entrar Para o parâmetro Seu canal é pequeno Mas um dólar E Se for contar aí Centenas de pessoas Já é Dinheiro Falei que você não queria Ganhar mil doletas Ou apenas Duzentos dólares Com esse dólar Eu ficaria satisfeito De ganhar Cem dólares Beleza Falei aqui Do meu canal Que é pequeno Tudo Por que eu estou Fazendo esse vídeo De bravo Insatisfeito Com eles Eu quero sair Eu entro em contato Com o suporte Peço O meu contrato Por e-mail Mando meu e-mail Porque eles não tem meu e-mail Porra Cadê o bando de dados deles Beleza Mandei meu e-mail Lá no ticket Mas cadê o meu contrato Não me mandaram por e-mail É mó descaso Que alguém tem canal pequeno Então Pelo amor de Deus Não faça essa merda Você que está começando O canal agora Você que está com Um canal pequeno Igual ao meu Porque depois Você vai ter que esperar O vencimento Do contrato E ficar assim De anteninhas de olho Para Três meses antes Que foi o que a mulher Falou Noventa dias Antes Eu posso pedir Uma solicitação Para sair Da network E qual as vantagens Que outras network Vai ter Para você que tem Um canal pequeno Bem simples galera A Paramaker Que eu não pesquisei Muito bem Exatamente Mas eu lembro Eu vi lá Que é entre Vinte a vinte e cinco dólares Para você poder tirar O seu dinheiro Sendo que O lucro que você vai ter É dos sessenta por cento Daquele dinheiro Então Digamos que você Tem dez dólares Você vai poder Tirar Seis dólares Mentira Você não vai poder Tirar seis dólares Sabe por quê? Porque você só pode tirar No mínimo Vinte a vinte e cinco dólares E outras network Te dá a opção De você tirar A partir de um dólar E outras network Que dá a opção De você tirar A partir de um dólar Te dá setenta por cento Então digamos Que você tenha Cem do letras lá O que vai acontecer Quando você for tirar Da Paramaker Eles vão mamar Quarenta por cento Do seu Quarenta de cem É quarenta dólares Claro E com real hoje Cento e sessenta reais A outra network Vai tirar Trinta por cento De cem dólares É trinta dólares E trinta dólares É cento e vinte reais Atualmente Na realidade Você vai ter Quarenta reais A mais Sem contar Que tem Networks aí Que te dá Contrato de seis meses Você não precisa Ficar um ano Dois anos E seis meses É muito bom Para você Dar aquele teste Na network Ao contrário De outros Que te mete Um ou dois anos E aí Parece que tem Um contrato vitalício Então galera Não se iludam Com o que os outros Youtubers falam Sobre a Paramaker Até mesmo Com o meu vídeo De quando eu entrei Na Paramaker Eu fiquei feliz Porque era a minha Primeira network Mas eu não sabia Que era Se você está na luta Para sair da network Deixa aí Um comentário Se você tiver Qualquer dúvida Deixa aí Um comentário Também Crítica Deixa comentário Também Se gostou do vídeo Dê um likezinho Se não é inscrito Se inscreva E Eu vou deixar aí Uma imagem no final Para vocês verem Como o meu painel Está bloqueado Na Paramaker E caguei Se ela achou ruim Vai strike Deleta